E nós também queremos hoje conversar sobre a alimentação, que ela pode auxiliar muito os pacientes em tratamento contra o câncer. E é sobre isso que eu falo agora com a nutricionista Rafaela Cordeiro. Prazer, Rafaela. Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui no programa. E a pessoa que está enfrentando essa enfermidade hoje, descobriu que está com câncer, aí ela tem que mudar drasticamente a alimentação. Por onde ela deve começar? Bom, não só pensando na pessoa que está tratando, quanto também na prevenção. Na prevenção, sim. É sempre importante entender que a alimentação nos dá o que há de melhor, se a gente escolher bem, claro, pra saúde no geral. E não é diferente na prevenção do câncer. Então, se ela tem que mudar a alimentação como um todo, vai depender de como é que é a alimentação dela. Então, isso tem que ser avaliado pra saber se precisa mudar, que de repente ela já tem uma alimentação muito boa. Mas o importante é sempre o quê? Pensar em dar preferência sempre aos alimentos mais naturais, né? Os mais naturais possíveis e evitar aqueles processados ou minimamente processados. Tipo assim, evitar muito alimento que tem que desembalar. Tem uma coisa que fala assim, descasque mais e desembale menos. Então, assim, isso é importante pra melhorar a qualidade da alimentação dessa pessoa e ela ter um corpo mais forte, que ajude aí a combater o câncer, por exemplo, que é o que a gente tá falando. Com certeza. E você trouxe pra gente aqui, né? O pessoal que tá em casa acompanhar vários alimentos. Vamos lá pra você mostrar pro público que tá em casa. Aqui são os alimentos que podem e não podem, né? Sim. Vamos começar pelos que não podem, então? Vamos. Então, a gente tem aqui alimentos que não podem, nesse sentido de que são muito processados, né? Possuem muitos aditivos químicos e que podem aí aumentar a predisposição pra desenvolver o câncer. Então, a gente tem os embutidos, aí aqui tem salsicha, a gente pode pensar no bacon, na linguiça. A carne vermelha, recomenda-se que o consumo dela seja menor mesmo ao longo da semana. Seria mais ou menos em quando? Duas vezes na semana. Duas vezes na semana? É. Embutidos é aquela coisa assim, é não consumir. Ou de forma muito pontual. E aquele cachorro quente, gente? Pois é. Não. E isso pra saúde no geral. Pra saúde no geral. E seria, assim, importante não consumir mesmo ou de vez em quando poderia? É, como eu te dizendo, a família dos embutidos, igual eu trouxe a salsicha como exemplo, né? Momentos muito pontuais. Sim. Não fazer disso um consumo frequente de forma alguma. A carne vermelha, recomenda-se duas vezes por semana. Refrigerante, não tem nada, nada no refrigerante que justifique o consumo dele, né? E tem fatores antinutricionais que a gente chama. Então, também é pra não consumir. Sim. Certo? Os biscoitos, né? Alimentos muito processados aí, mais uma vez. Tentar minimizar sempre o consumo, assim como doces, balas, que eu trouxe aqui de exemplo. E bombom, chocolate. É assim, depende, né? O chocolate, por exemplo, tem um valor nutricional muito mais legal, muito, em comparar, né? Do que a bala, por exemplo. Então, como eu disse, é preferir a alimentação mais natural pra que ela, porque ela sim tem nutrientes importantes pro corpo funcionar bem. E um outro exemplo aqui que eu trouxe é a vasilha plástica. Sim. Né? Algumas vasilhas plásticas contém um componente que chama BPA. Então, na hora de comprar, sempre preferir, sempre optar, né, claro, pela vasilha plástica que não tenha BPA. BPA. Ou seja, BPA frio. O que seria o BPA? Chama bisfenol A. Bisfenol A. Por quê? Porque as vasilhas, ao a gente colocar comida quente nela, ou até mesmo, às vezes, levar pra aquecer ao micro-ondas, esse componente pode se soltar e passar pro alimento e causar toxicidade. E aí, a médio e longo prazo, isso trazer problemas. Enfim, não tenho certeza se a vasilha tem BPA ou não. Então, guarda as coisas em vasilha de vidro, porcelana, dessa forma, pra minimizar. Até pra armazenar, pra colocar na geladeira, não seria adequado. Também, não seria. É. Ok. Tá? Então, e aqui, né, então essa parte aqui é aquela que a gente tem que evitar. Sim. Né? Pra poder ter uma alimentação melhor, porque não adianta de nada também você consumir as coisas boas e comer isso aqui. Exatamente. Então, tem que pensar nisso. E pra cá, eu trouxe exemplos de alimentos super nutritivos que vão ajudar, né? Então, a gente tem a combinação arroz com feijão, que é super legal. A gente tem as sementes aí de chia, por exemplo, que vai ajudar no aporte de fibra, que é super importante pro funcionamento do intestino, por exemplo, né? Que alguns alimentos predispõem também o aparecimento de câncer de cólon. As sementes como castanha, nozes, amêndoas, são fontes riquíssimas de vitaminas, minerais e os antioxidantes, né? A gente encontra aqui também frutas, verduras e legumes. Uma pergunta, a questão do arroz, que as pessoas já falam muito sobre o arroz branco, que não é adequado. É mesmo não adequado? Ou de vez em quando eu posso comer o arroz branco ou tem que ser o integral? Na verdade, a versão integral vai ser mais legal do que a versão branca. Sim. Então, não é que o arroz branco não é adequado. É que a gente tem uma versão do arroz mais nutritiva, mais rica em fibra, mais interessante. Então, assim, pra desmistificar um pouco, né? Sim, podemos comer arroz branco. Tudo vai depender muito da quantidade que a gente come. E essa associação aqui, que é muito nossa, né? Arroz com feijão. É, arroz com feijão. Faz com que a qualidade do arroz branco, por exemplo, na combinação, fique menos pior, digamos. Porque o feijão tem um monte de coisa. A combinação arroz e feijão. Eu já ouvi falar muito que, ah, não, arroz e feijão não mais. Então, só o arroz. Não, de forma alguma. Arroz e feijão sempre. Sempre. Né? Então, assim, quem puder sempre optar pela versão integral, sem dúvida. Ok. Então, aqui, mais uma vez, né? Frutas e legumes, suco de uva integral. Pensando mais uma vez em variar bastante a dieta, bastante cor. Porque cada cor tem uma predominância de nutrientes, no que eu digo assim, vitaminas, minerais, antioxidantes. E todos têm muita fibra para fazer com que esse corpo tenha uma boa recuperação, né? Tenha uma boa regeneração e combata aí as doenças e funcione bem. É inquestionável o papel da alimentação na prevenção de doenças. Como eu disse assim, é inquestionável o papel da alimentação para a nossa saúde. Sim. E tem alguma maneira, por exemplo, se consumir bastante alguma fruta, por exemplo, disso não ser legal para o nosso organismo? Porque tem a frutose, né? A questão do açúcar, demais, em demasia, assim, para o corpo. A questão é a seguinte, nada é a vontade, né? Ah, eu posso comer, sei lá, 10 frutas por dia. Às vezes a pessoa pensa assim, ah não, é que é tudo saudável, então eu vou comer muito. Posso comer muito. Igual as oleaginosas é uma dúvida frequente. Ah, isso aqui faz bem para a saúde, eu posso comer muito. Não. Nada é assim a vontade. A gente tem que saber dosar, tá? Então, por exemplo, recomenda-se, né, que fique em torno de 400 gramas desse grupo aqui na alimentação. Sendo duas frutas, por exemplo, no mínimo e pelo menos três vegetais. Entende? Então, no mínimo, né? Isso no mínimo, recomendação mínima. Então, quem puder fazer desse mínimo uma rotina, melhor. Então, aí eu te respondo que realmente não posso chupar 10 laranjas, comer 5 bananas, 2 mangas, entendeu? Aí não é, porque é equilíbrio, foi o que o doutor falou. Equilíbrio, inclusive, naquilo que se come, né? Para que tudo funcione bem, porque o excesso vai trazer problemas de saúde, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E só mais uma pergunta, a questão, como você disse aqui, das castanhas, né? Teria uma porção adequada? Três a quatro, ou um punhado, o que seria? Por exemplo, castanha do Pará, a recomendação é em torno de duas unidades. Duas? É. Aí vem a de caju, em torno de três, amêndoas, entendeu? Tudo vai variar mesmo, um pouquinho. Então, não é um punhado e vai lá e come aquilo tudo, não mesmo? Não, não é. Não é, até porque, além do excesso de micronutrientes, porque é uma fonte muito grande, né? É uma fonte também calórica. Então, se a pessoa exagerar, mesmo que seja em alimentos que tenham boa qualidade, isso pode representar um ganho de peso, o que não é favorável para a saúde e, especialmente, como já foi dito, para a prevenção de câncer, né? Porque quanto mais obesidade, maior a predisposição para desenvolver câncer e de mama é um exemplo também. É um exemplo. Nossa, muito obrigada, Rafaela. Ela foi, assim, fomos aqui bem esclarecidas, né? Com certeza. E fica aí toda essa dica que você acabou de nos dar. Dá um tchau ali, ó, gente, para aquela alimentação. Você que estava acostumado, né? A comer muitos embutidos, aquela questão também de lasanha pronta, né? Sim, os alimentos, como eu disse, assim, os mais prontos, processados, aqueles de consumo imediato, tudo tem que ser evitado. Aquilo que parece mais fácil, né? Sim. Não teve tempo de fazer comida? Desembalar menos. Como que é a frase? Desembalar menos. Descasque mais e desembale menos. Descasque mais e desembale menos. Isso mesmo. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.